Mano, assim, o fato da nova geração falar que joga GTA já, e tipo, um cara, tipo, pai de família falar também que fez a diferença do GTA na vida, isso já, mano, já ganha o dia. É que nem a minha esposa tava questionando, que perguntavam pra ela qual é a graça de fazer cosplay, de ser cosplay. Mano, simplesmente tá de você ser nostálgico, da galera, tipo, que acompanhou aquele tipo de conteúdo no passado, na infância, na adolescência, e lembrar de épocas que viveu, de músicas que escutava, de uma geração que era, que viveu aquilo, e tipo, vindo a lembrança de coisas boas, ligadas a um simples jogo, um simples anime, qualquer tipo de... Seja envolvido com a cultura pop. Aí, tipo, mano, isso alegra demais a gente, mano. Um cara, velho, com 40 anos, falar que jogou GTA, San Andreas. Não, aconteceu com a gente na garagem em 55, um senhor de idade, espirinho, eu, 70 anos, mano. Caralho. Eu já falo com vocês, mano. Caralho. Não. Não, não, não tem como. Aí não tem como. Aí não tem como. A gente tava quase chorando já. Pô, mas emociona, tá ligado? Emociona a gente, porque, cara, a gente viu um senhor de idade pedir pra tirar foto com a gente. Mano, a gente, basicamente, a gente quebrou todos os paradigmas, tá ligado? Seu pai não é um senhor de idade, Léo. Calma aí. Seu pai não tem 70 anos. Eu também... Mas já jogou GTA? Se ele tivesse aqui, ele ia dar mais, ele ia apertar os dois. Pra cima ou pra baixo, pra cima ou pra baixo, pra cima ou pra baixo. Uma experiência que foi um pouco antes de ir pro Up, que foi o primeiro evento da Catalina, que ela foi, que é a minha esposa. Um beijo. Ana Catalina! Tá se auto-afirmando, né? Não precisa se auto-afirmar, não, a gente sai. A gente no ônibus, a gente no ônibus, a gente tava com pressa, né? E, tipo, a gente querendo chegar logo, né? Lá no Capão, isso. Porque ela ainda tava morando lá. Uma senhora, não é senhora, assim, tipo, há 60 anos, mas ela tinha já seus 50, aparentava, assim. Aí ela olhou pra mim, eu já tava com a roupa do Ryder, né? Já tava trajado, né? Um traje, gangster. Aí ela olhou pra mim e falou, é GTA, né? Isso aí é GTA, né? Isso aí é GTA, né? É, cara, até porque se você falar não, ela ia ser correndo. O cara com o AK-47 dentro do... É, cara, tem uma bolsa, relaxa. Aí ela, é GTA, né? Sim, eu sou cosplay, faço personagem de Ryder do GTA San Andreas. Eu vi pelo seu boné do GTA, a minha neta e filha jogam. Nossa. Da hora, mano. Um pessoal que, tipo, nunca vi na minha vida e, tipo, nem era no evento. Tava bem longe do evento. E chegou e reconheceu o personagem que os filhos, o neto, não sei o que era na real, mas ela falou algo assim entre filho e neto, que joga. Tipo, pela idade, provavelmente, deve ser uma... Dos filhos, o neto deve ser adolescente pra jovem de 20 anos, no máximo. Então, é essa geração. O próprio motorista da van, porque levou nós pra estrela. O próprio motorista da van. O cara tava estasiado, mano. Caramba, vocês são foda, mano. Isso aqui é o outro. Cara, chama mais que eu vou levar vocês pra vocês. Que da hora. Tá ligado? Fora que o motorista da van pareceu o Shug Knight. Tá ligado? Não sei se fossem mais. Shug Knight. Obrigado, Vinícius, pela ajuda. Da Death Row. O cara que era envolvido com as mortes do Tupac e Ziii, e o Big. Também. Lembra, não lembra, não segue lá, o pessoal lá, DS Transportes. Shug Knight. Esse cara aí, né? Entendi, entendi. Olha. Keep up, motherfucker!